Roubou uma caixa house E vai em mim ainda Tá zoando Ei família Sabe que tu zoando né? Só leva sério a parte que ele ia ser droga e isso ai ó Olha a câmera que ele roubou ó Olha a câmera que grava seus clipes Esse moné desse meu na rebata Só pra avisar, só pra ligar Vocês ai pra ser do Romano Eu não quero flash, não quero te ouvir Tô com vergonha Não quero flash Tô com vergonha Tô surdo, mudo Surdo, mudo Na brisa do tuim Na brisa do verdim Tira a roupa vem dançar Na brisa do tuim Na brisa do verdim Na brisa do tuim Na brisa do verdim Tira a roupa vem dançando Sensualiza pra mim Tira a roupa vem dançando Puta profissional Ela senta no pau Puta profissional Ela senta no pau Em glória de geral Sessão de piraca Duas novinhas boladas chamando Louquinha pra poder Duas novinhas boladas chamando